No começo da noite, podemos ver três planetas a oeste. Mercúrio está na constelação de Sagitário, visível até às nove da noite. Vênus, o mais brilhante dos planetas, também pode ser observado na mesma constelação até às dez e meia. Marte, o planeta vermelho, pode ser visto na constelação de Capricórnio até à meia-noite. De madrugada, a partir das três horas, aparece no horizonte leste o planeta Júpiter, visível na constelação de Virgem. A estrela Sirius é a mais brilhante do céu. Isso lhe rendeu lugar de destaque nas culturas do mundo. A alfa da constelação do Cão Maior foi venerada pelas civilizações antigas em todos os continentes, que a batizaram com mais de cinquenta nomes diferentes. Uma das estrelas mais próximas de nós, Sirius também desperta o interesse dos astrônomos. No século XIX, o famoso fabricante de telescópios americano Alvin Clark descobriu a fraca estrela companheira de Sirius, inspirado nos cálculos feitos pelo astrônomo alemão Friedrich Bessel. Sirius B, como foi chamada, é uma das maiores anãs brancas conhecidas. Possui quase a mesma massa do Sol, mas compactada em um volume similar ao da Terra. Essa impressionante densidade é resultado da evolução de uma estrela com cinco vezes a massa do Sol, que consumiu todo o hidrogênio em seu núcleo em pouco mais de cem milhões de anos. Sirius B é o que restou dessa evolução, um núcleo exaurido de carbono e oxigênio, com temperatura superficial de vinte e cinco mil graus. Sirius B faz parte de uma controvérsia envolvendo uma primitiva etnia africana. Os Dogons, povo que habita a Chapada de Bandiagara, em Mali, possuem uma interessante cosmologia envolvendo espíritos chamados Nomo. Na década de 30, dois antropólogos franceses que viveram com os Dogons publicaram impressionantes relatos. De acordo com eles, os espíritos Nomo eram habitantes do sistema de Sirius, e passaram aos Dogons avançados conhecimentos de astronomia, incluindo tamanho, densidade e período orbital de Sirius B. A história ganhou notoriedade na década de 70, quando o escritor Robert Temple escreveu o livro Mistério de Sirius. Nessa obra, ele tenta associar o relato dos antropólogos franceses a um suposto contato dos Dogons com extraterrestres, que teriam passado as informações sobre a existência da Anã Branca. Embora fantástica, essa hipótese não foi bem recebida pelos astrônomos e antropólogos, que não encontraram evidências convincentes. Como já disse Carl Sagan, alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. A explicação mais provável é que o povo Dogon tenha adquirido essas informações com missionários europeus que visitaram o Mali no final do século XIX, sendo rapidamente incorporadas à sua tradição oral. Será essa a resposta para o Mistério de Sirius? Até o próximo programa e céus limpos a todos! Mali no final do século XIX